Vamos falar agora de reforma administrativa. Aumenta a expectativa sobre as mudanças que, como disse o governador Jorginho Melo, são prioridades para o início dos trabalhos do governo. O Arlis Amaro está ao vivo com a gente? Arlis, parece que um documento vai ser protocolado na LESC, né? Há uma previsão de quando isso acontece? Boa noite pra você. Ainda nesta quinta-feira, Tatiana, boa noite pra você e pra quem nos acompanha aqui no ND Notícias. O governador Jorginho Melo realizou essa reforma administrativa por meio de uma medida provisória que será publicada no Diário Oficial do Estado de amanhã. Assim que for publicada, essa reforma passa a valer por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Mas como ela será protocolada na Assembleia Legislativa, ainda nesta quinta-feira, ela passa a valer imediatamente. O presidente da LESC, o deputado Mauro de Nadal, recebe o documento numa cerimônia realizada no Teatro Governo do Novo, aqui no Centro Administrativo do Estado, numa cerimônia amanhã a partir das duas horas da tarde. Vão assumir as primeiras pastas o presidente estadual do PP, Silvio Drevich, que fica com indústria e comércio, e o deputado estadual Jerry Comper, do MDB, na infraestrutura. Mas tem mais mudanças vindo por aí. Vamos agora a outros detalhes. Com esta reforma administrativa, foram criadas quatro novas secretarias e uma executiva. Secretaria de Planejamento, Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria de Turismo e Secretaria Executiva da Pesca e Aquicultura. Além disso, tivemos algumas outras mudanças. A Secretaria de Meio Ambiente deixou de ser executiva. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico passou à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Emprego. E a Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural passou a se chamar Secretaria de Agricultura. A decisão inicial do governo era que essa reforma administrativa fosse feita através de um projeto de lei em caráter de urgência. Mas isso exigiria uma tramitação de 45 dias para ser deliberada e ainda teria que passar pelas comissões de justiça, finanças e do trabalho para então ir à votação em plenário. Por isso, a decisão do governador Jorginho Melo de fazer essa reforma através de uma medida provisória. Tatiana. Obrigada pelas informações.